Amigo Me desculpe te ligar a essa hora Eu preciso de você É que minha namorada sem motivo foi embora Tô tentando entender Brigou comigo sem ter porquê Não tem motivos o que fazer Samba, brother, já não sei por quantas vezes te alentei Pra você não se entregar Eu acho que no fundo você não quis entender Não queria enxergar Eu reconheço Ela é assim Você se envolve Ela dá logo um fim Eu preciso de você Vou te ajudar O conselho que eu te dou Deixar pra lá Não vale a pena sofrer É tudo em vão Amiga, é pra essas coisas nessa hora você vê Quem é irmão Eu preciso de você Vou te ajudar O conselho que eu te dou Deixar pra lá Não vale a pena sofrer Não vale a pena sofrer É tudo em vão Amiga, é pra essas coisas nessa hora você vê Quem é irmão Amigo, me desculpe te ligar a essa hora Eu preciso de você É que minha namorada sem motivo foi embora Tô tentando entender Brigou comigo Sem ter porquê Não dei motivos O que fazer Samba, pródeja Não sei por quantas vezes te alertei Pra você não se entregar Eu acho que no fundo você não quis entender Não queria enxergar Eu reconheço Ela é assim Você se envolve E ela dá logo um fim Eu preciso de você Vou te ajudar O conselho que eu te dou Deixar pra lá Não vale a pena sofrer É tudo em vão Amiga, é pra essas coisas nessa hora você vê Quem é irmão Eu preciso de você Vou te ajudar O conselho que eu te dou Deixar pra lá Não vale a pena sofrer É tudo em vão Amiga, é pra essas coisas nessa hora você vê Quem é irmão Quem é irmão Legenda Adriana Zanotto